O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, um homem corajoso, determinou a abertura de sindicância para apurar a emissão de diárias e passagens autorizadas pelo seu próprio gabinete para custear uma viagem dos servidores da pasta para Aracaju, Aracaju, que é a cidade natal do ministro, a capital do Sergipe. Isso foi em novembro do ano passado. Eles foram participar de um carnaval fora de época chamado Precaju e usaram o dinheiro público. É, o ministro que fez a carreira política no Estado foi ao evento em agenda particular, segundo ele, durante o fim de semana dos dias 4 e 5, pelo qual custeou seu deslocamento com recursos próprios. Já três assessores da pasta viajaram ao mesmo destino entre 2 e 6 de novembro, de quinta a segunda-feira, com despesas pagas com recursos públicos. As datas coincidem com a presença do ministro na capital, Sergipana, para agenda particular. Todos os três ocupam cargos de livre provimento na Secretaria-Geral da Presidência da República. Ao todo, de acordo com dados do Portal da Transparência, as diárias e passagens dos três servidores custaram pouco mais de R$ 18.500 aos cofres públicos. Eu sabia. Bom, primeiro, você vê que a inflação não é para todo mundo, né? Tem gente que a inflação é baixíssima, consegue viajar na faixa, no 0,800. Agora, eu fico pensando o seguinte, né? Nessa situação. Se esse ministro sabia, é claro que ele tem que ser exonerado, já deveria ter sido exonerado. Mas ele está dizendo que ele não sabia, ele só tomou conhecimento disso através das denúncias que saíram na imprensa. Deveria ser exonerado também. Mas, espera aí. Porque o cara não tem a menor ideia das despesas do próprio ministério, pô? Mas no Instagram do ministro tem fotos dele, durante os três dias de pré-caju, com os servidores ao lado. Não, ele não sabia que, segundo ele, as despesas foram custeadas pelo ministério. Ah, é? Então tem que ser mandado embora também, porque ele não tem a menor ideia, não consegue cuidar do próprio ministério. Foi um erro do gabinete dele, né? Eu acho que foi um erro proposital. Ele deve ter comentado sem querer com a secretária de gabinete dele. Ah, manda esses três servidores lá para Aracaju, para o pré-caju, eu vou para lá, né? Imoralidade, vagabundade. Gente, sabe o que que é? A gente vai ficando indignado. Porque para você, por exemplo, que está se preparando para fazer um carnaval, gosta de carnaval, quer viajar no carnaval, está fazendo conta, está apertando dinheiro, está deixando de gastar. Aí você pega três servidores com dinheiro público, vão a uma festa em novembro, pré-caju, gastando dinheiro, com diária, recebendo diárias e com a desculpa de que fariam visitas a organizações não governamentais no Sergipe. Gente, é enojante esse tipo de fazer política. E aí esses três servidores e mais um ministro não são exonerados. É inexplicável. Porque se você, numa empresa privada, pegar o seu dinheiro de diária e usar de maneira indevida, provavelmente você vai ser advertido se não for demitido da empresa. E os servidores públicos desse ministério da Zé das Couves aí, eles usaram o dinheiro, nosso dinheiro, meu, seu, o dinheiro do contribuinte, para fazer farra. E tem prefeitura que faz farra, tem governo que faz farra, tem prefeitura que faz curso de treinamento no raio que o parta, patrocinado pelas prefeituras. E não são cursos de treinamento, a gente sabe disso. Alguns até fazem orgias com esse dinheiro, mas é a vida. Paulo, e as inúmeras passagens aéreas pagas e diárias também pagas a servidores, justamente para deslocamento em supostas viagens de trabalho, em vésperas de fim de semana ou logo após feriados prolongados, é sempre uma coincidência. A farra do uso dos jatinhos da FAB também, isso é uma coisa absurda, porque um ministro, uma autoridade que tem direito a usar o jatinho, normalmente ele acha um evento para participar justamente na véspera de um feriado. É incrível isso aí. E aí E aí